A economia das moléstias é mais comum nos homens do que nas mulheres. Por quê? Porque as mulheres têm permanentemente o seu órgão de choque no aparelho genital. Todo ciclo genital se faz por variações do sistema retículo endotelial. Embora todas as mulheres estão perfeitamente instruídas de que todo ciclo genital é feito por hormônios. Hormônios só não fazem nada e não serve para nada. É todo o sistema retículo endotelial que faz isso. Então, o sistema retículo endotelial está permanentemente bloqueado no ciclo genital. A coisa mais elementar. Uma mulher asmática, se engravida, ela sai da asma durante a gravidez. Estão vendo? Se engravida, é muito difícil a mulher asmática engravidar. Exatamente, porque ela tem um sistema retículo endotelial mais ou menos ruim. Mas se ela engravidar, durante a gravidez, desaparece a asma completamente. Estão vendo como fica diferente a medicina? Então, agora tem o seguinte. Os soros ditos específicos, por que é que curavam? Exatamente porque produziam a moléstia do soro. Então, o indivíduo estava com tétano. Vocês aplicam soro antitetânico, porque é antitetânico, é claro. Se o indivíduo apresentar a moléstia do soro, ele está perfeitamente curado. Mas se ele não apresentar a moléstia do soro, podem telefonar para a empresa funerária. Podem telefonar. Agora, ele não cura, porque é antitetânico, viu? Isso é uma estupidez que não tem nexo nenhum. Aliás, deixou de ser usado exatamente por isso. Porque um belo dia, um cientista publicou um trabalho mostrando que os anticorpos do soro não podiam penetrar dentro da célula nervosa devido a sua grande molécula. Mas a toxina tetânica se fixava nas células nervosas. Então, a conclusão de vocês. Ah, se o soro não entra dentro da célula, não pode curar. Então, deixaram de usar o soro. É sempre a mesma coisa. O imbecil não sabe que o soro curava porque produzia a moléstia do soro. Então, a gente cura um tétano com um soro antidesentérico, por exemplo. Porque não é o fato de ele ser antidesentérico que vai agir, não. É pelo fato do soro de cavalo. Ponto. Caboce. Que vai dar a moléstia do soro. Mas é tão difícil, médico, aprender uma coisa dessa que é praticamente impossível fazer alguma coisa. Não é não? Então, é o seguinte. No tempo que se fazia medicina... Ah, bom. Vou lhes contar um caso da minha família. Uma das minhas irmãs, aos 35 anos de idade, eu estava recém formado. Um dia ela me disse que estava se formando uma chaga na mama esquerda. Eu disse a ela, não tenho nada com isso. Você vai direto para o cirurgião. Foi lá no cirurgião, fez a biópsia, tirou um pedacinho de tal coisa. Era um carcinoma. Um câncer altamente maligno, viu? Que era um carcinoma sólido, altamente indiferenciado. Por conseguindo, altamente maligno. Bom, fez aquilo. Depois de eu ter dado o resultado disso aí. Eu cheguei lá para o cirurgião e disse. Olha, você não vai fazer essas estupidezas todas que vocês costumam fazer, viu? Você vai tirar a mama e costurar para efeito psicológico somente. Porque esse negócio de vocês tirarem o peitoral, abrirem o tórax, tirarem os gânglios do tórax, essa coisa toda, não, senhor. Nada de estupidez. Mesmo porque o caso está perdido. Não adianta nada. Então, faz isso. Tá bem. Ele fez a cirurgia. Depois me apresentou três grandes gânglios. Estão tomados pela metástase. Gânglios axilares. Muito bem. Fez aquilo lá. Muito bom. Certo. Uma semana depois, ela tinha alta no hospital. Aquela coisa toda. Tudo muito bem. Bom. Passou uns dois meses, mais ou menos. O tempo certo, não sei. Ao certo. Recidivou tudo na cicatriz. Ficou uma floresta de couve-flor ali. Ela falou comigo. Diz. Você vai direto lá para o cirurgião. Não tenho nada com isso. Vai lá. Então, lá foi ela. Aí o cirurgião me falou. Tá vendo? Você não quis que eu fizesse aquilo que a gente costuma fazer. Deixa ser besta. Entendeu? Porque não adianta nada. Vocês traumatizam a pessoa consideravelmente e não resolvem absolutamente nada com isso, não. Viu? E agora? O que nós vamos fazer, amigo? Agora você vai curitar aí a ferida. Vai limpar. Acabou-se. Que é para efeito psicológico. Você não está vendo que o carro está perdido? Bom, então ele fez isso. Limpou a ferida. E ponto. Isso é tudo isso aí. Um mês depois, ela teve uma pneumonia. Uma pneumonia 100%, hein? Febre de 40 graus, obdumbilação da consciência, uma macicez do pulmão, aquela beleza toda. Como é não? Muito bem. E ela morreu agora, a questão de uns 4 anos atrás, viu? Na idade de 85 anos. E não foi de câncer. Exatamente. Por quê? Porque ela teve a pneumonia. Se o indivíduo tiver um câncer, vocês conseguirem produzir uma pneumonia, eles saíram do câncer perfeitamente. Como não? Só que vocês são suficientemente ingênuos de achar que para produzir uma pneumonia é só injetar pneumococos no indivíduo. Você vai esperando. Vai esperando. Vai esperando que seja isso, viu? Então, está vendo? Isto que seria a medicina. Se os médicos cuidassem de aprender um pouco de medicina. Está vendo? Então, é o que eu digo sempre. No tempo que se fazia medicina, aplicavam-se, por exemplo, as ventosas. Coisa muito simples. É um copo onde nós pegamos um chumaço de algodão imbibido em álcool, colocamos lá dentro e acendemos um fósforo e... Aplicamos isso no tórax, onde for. Se o indivíduo tiver uma artrite, por exemplo, aplica-se aqui na articulação e vai assim por diante. Ou então as ventosas sarjadas. Existem um aparelhinho que lanhava a pele, depois a gente aplicava a ventosa em cima. Aquilo puxava, fazia um hematoma. Um belo de um hematoma. Existiam os cataplasmas de linhaça com mostarda. Tinha uma pequena quantia de mostarda. Aplicava-se também ou na articulação, ou no tórax. Quando eram processos pulmonares e assim por diante. Tudo isso vocês estão vendo. Era o des... Ah! O abscesso de fixação. Isso era uma beleza. Injetava-se terimentina aqui no subcutâneo, na coxa. Se se formasse o abscesso, o indivíduo sarava daquilo que tinha. Depois lancetava-se o abscesso, limpar. Aquilo drenava o pulso todo e o indivíduo ficava completamente bom. Hoje, isso até vocês quando encontram isso no livro, se encontrarem isso no livro, vocês vão dar risada. É, mas hoje aperfeiçoou-se tanto a medicina. Não, progresso é notável, não é? Hoje para cada coisa existe um anticuisa. Então, tudo isso é besteira. Sim, vão esperando, viu? Então, vocês veem o seguinte, quanta coisa já se perdeu na medicina. A mesma coisa acontecia na psiquiatria, viu? Eu trabalhei 14 anos em São Paulo. Trabalhei 14 anos lá em Juqueri, viu? E quando eu trabalhei lá, estava em moda o eletrochoque. Vocês precisam ver o sucesso disso, viu? O indivíduo entrava lá, um psicopata daquele que a família ficava horrorizado com ele, saía de lá novinho, novinho, novinho. Exatamente por quê? Porque o eletrochoque desencadeava crises convulsivas no doente. Desencadeava outra coisa. Quer dizer, é isso que é medicina científica. Está entendendo? Às vezes acontece que o próprio organismo faz isso, mas só que o médico não enxerga. Veja, por exemplo, o indivíduo, às vezes está ruim, está ligou, tem uma coisa qualquer e vai para a cirurgia. Então, fiquem de cada...